O corpo foi encontrado nessa área de preservação permanente que fica no fim do bairro Shopping Park, na zona sul de Uberlândia. A vítima, um rapaz, estava usando camiseta e bermuda e estava descalço. A polícia foi chamada por moradores dos prédios próximos. A polícia foi chamada depois que pessoas que faziam caminhada nesta parte do terreno saíram e foram até a mata dar alimento aos pássaros. E perceberam quando tinham lá na frente uma pessoa caída. Quando eles se aproximaram, eles reconheceram o corpo. A vítima é David de Oliveira Rodrigues. Ele tinha 17 anos e morava em frente à mata onde foi encontrado. A perícia esteve no local e verificou que o rapaz foi assassinado a facadas, pelo menos 10 perfurações. De acordo com a PM, a vítima era usuária de drogas e já foi apreendida por vários delitos. Furto, receptação, suspeito de roubo, moeda falsa e receptação. Familiares informaram aos policiais que o rapaz estava sendo ameaçado e não disseram motivo nem quem fazia as ameaças. Um dia antes, ele chegou em casa machucado, mas não disse para os parentes o que tinha acontecido. Não informaram qual era a motivação dessa ameaça, não. A gente acredita que seja em torno do histórico criminal dele e provavelmente em algum dos crimes que ele participou, algum dos autores está vindo para consumar esse homicídio contra ele. As informações repassadas por testemunhas e o relatório da perícia serão encaminhados para a Delegacia de Homicídios, que fará a investigação. Os familiares preferiram não gravar entrevista. Disseram que a vítima morava com a avó neste condomínio de prédios, bem em frente ao local do crime. mas ela não se preocupava com a avó neste condomínio de prédios. E assim ficou pronto. Então, vamos ver.